Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast, eu sou o William Azulay e estou aqui com os meus colegas e caríssimos amigos, Luqueni Ribeiro, a.k.a. Mo Bamba e Kevin Lavalgurano. Voltamos esta semana, apenas esta semana, porque na semana passada, como vocês puderam reparar, não fizemos episódio por causa do trágico incidente que houve. Infelizmente foi um dia muito complicado para pensar sem basquete e achamos melhor não transmitir absolutamente nada, porque naquele momento estávamos tão preocupados com clarificação da informação, a saber sequer se a informação era verdade, que não tínhamos cabeça para sentarmos e estarmos aqui a falar sobre outras questões de basquete. Ramon, antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer muito à iniciativa que houve em Angola, em Luanda, de algumas pessoas fazerem uma espécie de vigília para Kobe Bryant, acho que foi ali na Embaixada americana que pediram autorização, acho que é uma boa iniciativa e quando são pessoas que influenciam da forma como Kobe Bryant influenciou, acho que é bonito vermos pessoas sentidas e fazerem o possível para poder homenagear a figura que era. Bem, nós no episódio de hoje vamos abordar pequenas coisas que o Kobe Bryant, enquanto jogador pequenas, que não são pequenas, mas atingiu como jogador, vamos falar um bocadinho sobre os seus feitos, vamos falar da influência que ele teve no mundo, a influência que ele teve também para nós que estamos aqui hoje a conversar com vocês e depois no nosso intervalo iremos abordar algumas outras questões basquetebolísticas que achamos relevantes. Bem, Kobe Bryant foi um jogador magnífico, acho que nós como adeptos, fãs de basquete, eu nem digo só basquete, desporto, mesmo que não achássemos que o Kobe era o melhor jogador de todos os tempos da NBA, mas nós tínhamos algo nas nossas mentes que era o Kobe Bryant era um dos maiores ícones desportivos, não só pelo que ele fazia dentro do campo, mas o que ele fazia fora do campo, a mentalidade, a mamba mentality, foi um conceito muito forte criado por Kobe Bryant e acho que acho que qualquer pessoa que é amante de desporto adotou isso e isso acho que é daquele tipo de coisa que foi tão importante que influenciou inúmeros atletas, e inúmeras pessoas em outras situações da vida, e eu acho que antes de continuar isso eu também queria que os meus colegas deixassem um bocadinho de coisas do Kobe Bryant. Eu acho que em situações destas nós devemos recordar o jogador por tudo o que nos deixou, especialmente o Kobe Bryant, foi um jogador que nos deu tantas alegrias ao longo dos tempos, como ele me disse, não interessa se não consideravam o melhor jogador de todos os tempos, mas com certeza um dos jogadores mais influentes de todos os tempos, o melhor da sua geração, e eu acho que temos que celebrar e recordar as alegrias de todas que ele nos deu, especialmente o William, como um fã dos Lakers, que se recorda muito bem, um jogador que foi 15 vezes All-Star, foi 2 vezes Finals MVP, ganhou 5 rings, Foi 18, 18 vezes, 18 vezes All-Star. Ah sim, desculpa, foi 15 vezes All-NBA, 18 vezes All-Star, e eu acho também importante realçarmos a transformação que o Kobe teve na sua carreira, pois nos primeiros anos ele e o Sheck, como é óbvio, tiveram uma dupla que era quase imparável, em que muitos diziam, ah, o Kobe é bom, mas provavelmente não consegue carregar uma equipa sozinho, e eu acho que só com o seu trabalho, trabalhou bastante, eu estive a ler, nestes últimos tempos estive a ler algumas histórias de pessoas que tiveram com o Kobe, e uma das coisas que muitos dizem é que ele estava sempre à procura de aprender, e ele estudou muito como liderar uma equipa, ele fazia perguntas sobre o Bill Russell, sobre os grandes líderes que existiram na NBA, e eu acho que ele desenvolveu a sua forma de liderar, e isso transpareceu muito na segunda leva dos seus rings, com o Pau Gasol e Runner Test, em que ele liderava, por exemplo, mas ele conseguia tirar o máximo das pessoas à volta dele, porque ele era um bocado bruto, mas isso, quando funcionava, tornava as pessoas muito, elevava o nível das pessoas, e eu acho que isso vem da sua mentalidade de que as pessoas têm que trabalhar o máximo, se tu não queres estar aqui, podes ir embora, eu vou trabalhar o meu máximo, dar tudo o que eu tenho, como ele disse antes de entrar na Liga, o objetivo dele era ser o melhor de todos os tempos, e eu acho que basta vermos como ele influenciou hoje em dia, inúmeros memoriais foram feitos, os jogadores foram todos muito tocados, e é como, eu acho, já não me lembro quem é que disse, não sei se foi o Damien Lillard há uns anos, que disse que o Kobe é basicamente o Michael Jordan da era dos jogadores que estão a jogar agora, e tu vês quanto ele influenciou os jogos, a maneira de jogar de muitos jogadores, como o Devin Booker, como o Cary Irving, em que eles têm um estilo de jogo parecido, a mesma mentalidade, e é sem dúvida muito triste, mas a única coisa positiva que nós podemos tirar disto tudo, é que ele nos deixou com, enquanto ele esteve entre nós, deixou-nos com muitas alegrias, teve uma das melhores carreiras de todos os tempos, e nós podemos todos presenciar essa carreira. No momento em que eu comecei a assistir basquete, primeiro antes disso, porque no ano em que os Lakers estavam a ganhar, eu ainda era muito jovem, muita criança, e não conseguia acompanhar, e estava em Angola, mas eu já tinha a noção de que os Lakers estavam a ganhar, tinha a noção de que o Allen Iver serão dos melhores jogadores, mas quando eu comecei a assistir basquete de verdade, e que o meu time era o Miami Heat, que era em 2008, quando eu fui para a Noruega, eu nunca gostei, não é que gostei a odiar o Kobe, porque ele nunca foi do meu time, mas era mais ou menos neutro. Sim, não era aquele jogador que... É porque eu era fã do Wade, o Wade é que me fez começar a gostar de basquete. Eu era fã do Wade, e assisti, mas comecei a ver com o Kobe, sim senhora, ele ainda perdeu contra os Boston, no ano seguinte voltou, conseguiu ganhar o Orlando, e depois no ano seguinte ganhou o Boston. E eu vi esse rapaz, sim senhora, e ganhou o meu respeito. E depois também houve um jogo do Miami Heat, que é uma jogada mais famosa do Kobe, que eu estava a ver o jogo em direito na Noruega. No jogo em que ele fez o triplo, um fadeaway na cara do Wade, eu fiquei muito irritado também naquele jogo. Mas, eu disse, tem que respeitar, porque ele fez o lançamento. Então, Kobe, uma das coisas que sempre me vem à mente é como ele acabava os jogos. Isso é uma coisa. E outra coisa que sempre me vem à mente foi porque, eu antigamente, eu tinha aspirações de ir para a NBA. Então, uma das coisas que eu fazia era estudar todos os jogadores que eu achei que merecem ser estudados. Eu estudei o Michael Jordan, estudei o LeBron, estudei o Kobe. Até postos com o Raquim Malajuan. Vários jogadores que eu achei que podiam adicionar algo para o meu jogo. E, quando eu estudei o Kobe, eu descobri que a maneira que ele fez para superar todo mundo que estava nessa classe foi treinando três vezes por dia. Ele acordava às quatro, ia treinar, descansava, depois ia treinar de novo. Por volta das doze, algo assim. Depois ia descansar, ia ficar com os filhos um bocadinho. Depois ia treinar de novo. Às oito, algo parecido com isso. Ele disse, com essa mentalidade, daqui a uns dois ou três anos, eu vou ter um ano de treinos que os outros ainda não tiveram. E é assim que eu vou superar todo mundo. Então, é. No Kobe, basicamente, é uma definição de que se conseguires dar o teu máximo, consegues alcançar os teus objetivos. E acho que também foi por isso que o que aconteceu a semana passada afetou muita gente. Isso tudo o que vocês disseram é verdade. Isso eu concordo. Eu, sendo de vocês os dois, e vocês conhecem já há muito tempo, sou um fanático do Kobe. Se sou dos Lakers hoje, é por causa do Kobe. Quando eu comecei a assistir basquete, volta de 2000, dia 2000, foi em 2000, na altura eu já vivia nos Estados Unidos. E acho que foi por estar inserido na cultura do basquete, tão cedo que eu vejo o Kobe de uma forma que muitas das pessoas que hoje veem basquete não veem. E eu respeito. Embora algumas vezes nas discussões fico um bocadinho chateado, mas pronto. Mas o Kobe Bryant, para mim, tem um significado... Tem um significado enorme. O Kobe Bryant, para mim, é muito mais do que um jogador. É um ídolo. É alguém que, conforme o Luqueni disse, significa perseverança, trabalho duro. Uma pessoa que demonstra que, enquanto nós não puxamos até o nosso limite, nós nunca vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Ele tem uma frase muito... É uma expressão muito conhecida, que é quando ele diz os dias em que tu acordas para trabalhar, os dias em que tu acordas e que não estás com muita vontade de trabalhar, mas mesmo assim tu puxas o teu corpo até o limite. Os dias em que tu fazes, trabalhas mais do que tu devias, são... Tu trabalhas mais do que tu devias é o sonho. É o verdadeiro objetivo. Ele diz que, por vezes, nós temos a vontade de atingir determinados sonhos, mas que, às vezes, nós devemos olhar para certas coisas e pôr na cabeça de que, se calhar, existem coisas melhores e maiores do que aquele sonho do que nós temos. Temos é que dar muito mais do que aquilo que nós pensamos que temos de dar. Então, acho que estas frases, esta expressão, entre outras expressões que o Kobe utilizava para as pessoas terem o sentimento de persistência, tocou muito. Nós estamos a falar de um jogador que entrou, saiu da high school com 17, foi, acho que, na altura, um dos jogadores mais jovens a entrar para a NBA. Estou com 17 anos. Eu acho que foi o segundo jogador a vir diretamente do high school. Acho que antes dele foi o Kevin Garnett, se não tenho erro. Exato, exato, exato. 17 anos e sei lá quantos dias, uma coisa de janeiro. E a vontade que ele só de eu saber que na altura os Lakers tinham o Vladimir Divac, os Lakers ganhavam, ele é que eu estava como uma estrela. E o Jerry West trocar o Vladimir Divac por um miúdo que ninguém, tirando o Jerry West, ver que ali tinha aspirações de campeão, tinha um espírito de campeão nunca visto. Epá, para mim é é algo espetacular ver um jogador como Kobe Bryant com a idade que teve atingir grandes palcos com a forma que ele atingiu para mim foi simplesmente bonito. Kobe Bryant é um jogador que fez finais com dedo partido, pulsos abertos, problemas no joelho e não reclamava. Estamos a falar dos livros com o tendão daqueles como é que se diz? Ruptured. Sim, com uma com uma ruptura no tendão daqueles. Epá, são coisas que tu não vês, eu nunca vi um jogador que rompeu o tendão daqueles e saiu do campo com os seus dois pés, isto é algo que não se vê com frequência, não se vê mesmo com frequência, então isto para mim é para além do básquet, e para nós vermos que o mundo todo sentiu a morte do Kobe é porque ela afinal de contas atingiu muitas pessoas, muitas almas, muitos atletas, muitos cidadãos normais com a sua mentalidade. O que eu mais aprendi com a morte do Kobe é acho que não precisamos denegrir o talento de A para enaltecer o talento de B. Eu sou uma pessoa que está constantemente quando há essas comparações entre Kobe Bryant, Michael Jordan e LeBron James tento muito pôr o Kobe acima dos outros mostrando falhas do jogo do B e do C e acho que isso só fez-me ver que acho que nós devemos apreciar e não sou só eu mas acho que muitos repórteres ao longo dessa semana nomeadamente o Nick Wright porque ele também teve umas declarações no programa dele muito interessantes que por vezes nós passamos tanto tempo a denegrir alguém para poder enaltecer quando nós podemos simplesmente enaltecer os dois então acho que é a lição que eu aprendi a lição que eu tiro disto e que espero que a mentalidade de Mamba esteja acente não só na minha vida em todos os setores da minha vida mas como também de todos os ouvintes e também aqui os meus colegas Covid foi mas acho que nós não podemos deixar com que a mentalidade de Mamba morra e é o conselho que eu deixo para todos os ouvintes até para aqui para os meus colegas para que a mentalidade vigore por muitos mais anos então acho que eu queria também mencionar que acho que por acaso tem havido um movimento também para mas também de realçar que pronto o Kobe não estava sozinho no helicóptero e que houve outras famílias afetadas pelo que aconteceu especialmente para mim a notícia mais triste foi o facto da filha do Kobe a Diana também estar presente no helicóptero e é bastante difícil para mim porque ela era tão jovem tinha tanto potencial ela gostava bastante 13 13 ela tinha tanto potencial tinha uma vida toda pela frente e ter a sua vida assim é muito triste e eu acho que teve há pouco tempo um meme que teve aí a rodar nas redes sociais eu acho que vocês sabem pelo que eu estou a falar do Kobe a explicar a Diana no jogo qualquer coisa em casa dos nex e pelo que eu vi eu vi reports eu vi reports que acho que foi o Rob Pelinka que disse que o Kobe estava-se a divertir bastante um pouco reviver o basquete pela filha e ele ia ser um grande embaixador dos do basquete feminino porque ele só tem filhas e pronto eu acho que só mantermos não esquecer que pronto claro que o Kobe é a figura mais didática daí mas que há outros envolvidos há outros envolvidos e essas pessoas também continuam continuam a ser lembradas e que descansem em paz a Gigi estava para ser se continuasse ainda em vida ela tinha de tudo para ser a cara da WNBA e demonstrar que o desporto feminino também pode atingir números de desporto masculino eu acho que isso era a maior batalha do Kobe acho que o Kobe queria provar isso e acho isso muito bonito conseguir demonstrar que é um desafio e o Kobe sempre foi uma pessoa que gostou de desafios de poder provar que o desporto feminino também pode ser visto como como desporto masculino então eu acho que é isso que eu vou mais sentir saudades porque eu não vou encontrar alguém que acatasse tantos desafios conforme o Kobe ganhou um Oscar e eu lembro-me quando ele foi quando ele reformou quando ele se reformou ele disse que nunca mais ia querer ter nada com basquete e as pessoas duvidaram e houve uma entrevista que ele fez e perguntaram mas tu não voltas para basquete mesmo nada e eu disse não não sinto saudade não volto a fazer nada e as pessoas perguntaram porquê e ele responde dizendo que eu levo como um desafio a minha vida após basquete porque as pessoas pensam que um basquetebolista quando deixa de quando deixa de jogar não consegue fazer mais nada na vida que não tenha a ver com basquete então eu sou a prova de que conseguimos fazer muito mais do que viver do basquete tudo bem não vão dizer que tem o Magic Johnson mas eu percebi o que ele quis dizer com isso que os atletas atuais quando deixam de jogar fora do mundo do basquete não vivem ou trabalham para a mídia seja o que for estão de certa forma sempre ligados ao basquete e ele virou-se para um mundo diferente aonde ele estava para ser tão bem sucedido como era como era como era em campo como era no mundo do basquete estamos a falar um coibirmente que Tav tinha a sua a sua empresa tem a sua empresa de de histórias de contos de contos de histórias temos também tinha o seu tinha outros projetos ou seja ele estava a querer demonstrar que ele consegue fazer muito mais do que isso obviamente que depois quando a filha começou a ganhar começou a até mais gosto pelo pelo basquete e ela isso também falou acho que foi a última entrevista dele foi no podcast do Matt Burns com Steven Jackson o All the Smoke e ele disse que após a filha começar a gostar do basquete é que ele começou a interessar-se um bocadinho mais porque nós depois começamos a ver o Kobe a fazer séries de fazer uma pequena uma minissérie de de basquete de details que era uma série onde ele observava um determinado jogador de um determinado jogo e ele mostrava as falhas do jogador ou mostrava como o jogador poderia tirar um melhor proveito da situação em que se encontrava era uma série por acaso bastante interessante para quem percebe ainda de basquete melhor ainda então acho que são essas coisas que fazem ver o Kobe como uma grande figura mas pronto não vamos ficar aqui a falar só sobre isto mas achávamos que tínhamos que tocar isso porque uma vez que nós não não tivemos com vocês no fim de semana passado por incapacidade da minha parte eu não tinha capacidade nenhuma de poder estar aqui a falar sobre isso e também dos meus colegas por estarmos chocados então achamos melhor falar sobre isso nós entramos rapidamente para o nosso intervalo e assim que nós voltamos do nosso intervalo vamos falar um bocadinho sobre os assuntos dos All-Star Games que estão para decorrer neste mês e fomos a one point game Bryant for the win e shoot in imaginary game-winning shots in the Great Western Forum. I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a six-year-old boy, deeply in love with you. I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart. Because it came with so much more. I played for the sweat and the hurt. Not because challenge called me. But because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a six-year-old boy his Laker dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know no matter what I do next I'll always be that kid with the rolled-up socks garbage can in the corner five seconds from the clock ball in my hands. five four three two one love you always kobe one 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu pergunto Jogadores Vocês acham que o Devin Booker devia estar aí? Claro Se sim Qual é o jogador que não devia estar aí? Porque é fácil dizermos que tinha Qual é o jogador que não devia estar aí? Tu podes É assim Eu vou dizer Que não mereceu mais que o Booker Pronto Para mim Para mim All-Star Game Eu acho que existe um foco grande em o número de vitórias que a tua equipa tem Eu até entendo por um lado Mas eu sinceramente não acho que isso devia ser o foco do All-Star Game O All-Star Game é um jogo que todos nós vemos é um jogo para entretenimento as equipas vão os melhores jogadores vão uns contra os outros Agora sinceramente é assim sem desrespeitar nenhum jogador mas há certos jogadores que não me interessa ver no All-Star Game Com certeza é a mesma coisa para alguns fãs Mas calma mas essa é das vitórias É um bocadinho é um bocadinho é um bocadinho difícil de aceitar porque depois tu tens jogadores como o Trey Young que está na pior equipa da NBA A diferença não há critério Não há critério Não há critério do Trey Young é que ele foi votado os Traffers são votados pelos adeptos por isso o Trey Young foi votado pelos adeptos quando é o banco o banco já é votado pelos coaches mas agora tu vês olhas e vês eu não sei como é que é como é que os coaches são restritos em termos de posições mas tu olhas para por exemplo o Brandon Ingram eu sei que ele conta como forward mas não tem nenhum argumento que tu possas dar sem ser posição em que o Brandon Ingram devia estar acima do Devin Booker porque os Suns estão melhores estão melhores que os Pelicans e o Devin Booker tem números melhores do que o Brandon Ingram então qual é tipo qual é a diferença aqui eu acho também que tem a ver um bocado da posição concordo concordo contigo eu acho também que tem a ver um bocado com a história imagina Chris Paul não está a pôr números do All-Star nem de perto nem de longe está a ser um jogador muito importante no Standard e os Standard estão a jogar acima das expectativas mas ele não está a ter números do All-Star isso é o que eu quero dizer está bem concordo mas desculpa lá dizer isso mas há dias ainda houve jogo OKC contra os Suns e quem fechou a partida foi o Chris Paul está a ver sim eu não estou a dizer eu só estou a dizer que ele não está tendo números do All-Star está a ver não e mesmo eu acho que o Devin Booker também teve um pouco de azar porque nestes últimos últimos tempos tanto o Devin Lillard como o Russell Westbrook aqueceram bastante e tiveram a jogar muito bem e acho que isso deve ter mudado um pouco os votos porque eu também tenho aí um parceiro um bocadinho complicado por causa do Westbrook mas continua mas eu acho especialmente aqui no West eu acho que teve alguns votos que eu diria que foram um bocado a ver com a história do jogador como por exemplo o Westbrook como se calhar vai estocar mas o Westbrook epá é complicado eu não diria que ele não merece ele tentava jogar bem mas é aquela coisa que eu acho que ele foi mais por reputação por já ser não por já ser um nome conhecido reputação 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 e epá não sei eu não digo que ele não merece mas eu sinto mal pelo Devin Booker porque este ano eu acho que ele tem feito tudo se bem que os Suns têm estado um bocado mal ultimamente e ele tem estado um bocado mal defensivamente mas eu acho que essa era a melhor altura para ele conseguir ah é de realçar também que tecnicamente o Devin Booker ainda pode jogar porque o Luka Dant sofreu mal e tens a avançar e será e são os sucucos para depois mano e o Devin Booker pode entrar como substituto gajos que estão no pequeno almoço já querem pular para o almoço mas outra coisa que também gostaria de falar o André tem eu também concordo com o André que todas as pessoas que ela mencionou como o André mencionou também concordo que podem ser trocados pelo Devin Booker porque muitas pessoas estão a esquecer de uma coisa menciona Moonbase que joga que lança triplos mid-range e faz layups que tem que tem um few gold percentage de above 50% 50% nunca vi nessa era nunca vi um base que tem uma porcentagem acima de 50% e está com 27 pontos isso é muita eficiência ah sim acima de 27 pontos não ia dizer que há uns anos tivemos o Malcolm Brogdon teve no 50-40-90 club com 27 pontos num time que tem que não é assim esse é definitivamente um all-star mas eu não sei o André se calhar o André tem razão foi essa maneira mas mesmo assim eu tirei o Westbrook ou o Chris Poi e põe na boca mas também depois calma as pessoas que defendem o Westbrook vão dizer Westbrook em janeiro 32 pontos por jogo 8 assistências por jogo 8.5 ressaldos por jogo 2 roubos de bola por jogo a lançar 52.8% e a fazer 76% de free throw eu não estou a dizer só estou a colocar para alguém que acha que o Russell Westbrook deve estar presente no All-Star Game tem o seu argumento complicado mas também estamos a falar de alguém Devin Booker que fez 32 pontos por jogo no último mês 7 assistências por jogo 4 ressaldos por jogo a lançar 53% da linha a lançar 53% de field goal 36% na linha de triplo 93% de na linha de lances livres então são números muito bons para não estar no All-Star acho que são números eu vi uma estatística eu vi uma estatística ao Gouros que esta foi a primeira vez desde acho que 1970 em qualquer coisa que os jogadores a marcarem acima de acho que é 27 ou 28 pontos por jogo que não foram All-Star o último jogador acho que foi o World Be Free em 1970 e tal só para vocês verem como é que eu pessoalmente acho que devemos valorizar estatísticas indivíduas claro que eu acho que vitórias também importam mas acho que estatística individual para All-Star game porque acho que tu já tens outras maneiras de premiar os jogadores que ganham muito All-NBA playoffs essas coisas todas eu acho que All-Star game é for fun estás a ver tipo claro que depois importa um pouco no teu currículo mas também não vai dizer ele participou mais All-Star games ele é melhor porque já mas tal o que eu quero dizer acho que deve-se pôr mais ênfase na minha opinião nas estatísticas individuais do que em vitórias necessariamente ok bem assim eu eu queria pegar num ponto que eu acho que pronto tu já introduziste eu acho que a NBA tem de criar eu não sei como vai fazer isso eu também não posso dar a solução agora tem de ter um critério um critério uniforme das coisas eu acho que quando tivermos um bom critério na NBA as escolhas vão ser um bocadinho mais justas porque é assim eu pessoalmente penso o seguinte eu não acho justo na conferência oeste com a quantidade de talentos que tem existirem equipas onde está a ir mais do que um jogador como o All-Star vocês podem não concordar mas eu pessoalmente não concordo muito em haver por exemplo eu LeBron e AD pronto LeBron e o AD estão a fazer até agora uma excelente temporada e não tem como os dois não estarem mas James Harden e Russell Westbrook epá eu acho que epá podem não concordar comigo mas eu pessoalmente acho que só um deles deveria ter ido porque com a quantidade de talentos que nós temos na na NBA epá não faz sentido nesse momento ter o James Harden e o Russell Westbrook não faz acho que não faz tipo o Russell Westbrook para mim acho que o melhor mês dele foi o mês passado foi o mês passado ele não está para mim a jogar melhor que o Boker desde o início da temporada nós estamos a falar de um jogador que estava a lançar 23% na linha de triplo abaixo de 10% em termos de cantos de triplo que estava também a average um número alto de turnovers então o Russell Westbrook ganhou consistência se calhar de dezembro para janeiro e estão a dizer que um jogador que este ano está a pôr os números que está a pôr desde o início da temporada não é all-star é um bocadinho difícil de aceitar isso é a tal falta de coerência é aquilo que o André disse no final do dia nós estamos a pôr nos all-star games nos all-star nos all-star há outras pessoas que não estão a pegar no Westbrook e estão a pegar no Donovan Mitchell eu não sei se é um bom jogador para estar a pegar nessa questão porque Donovan Mitchell merece Donovan Mitchell está a fazer uma boa temporada pelo Utah Jazz então é tal injustiça depois é aquilo as suas reclamo da forma como os all-star games estão tão 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 organizados e eu digo então como é que vamos fazer abolir o voto o fanvote porque é aquilo se nós abolirmos o fanvote vai haver escolhas de treinadores que nós não vamos aceitar mas ao mesmo tempo nós estamos com o fanvote a dar a tirar certos jogadores da da luta para serem titulares porque há pessoas que dizem eu até acho que esse ano especialmente o fanvote foi bastante fair claro que tem sempre aquelas as pessoas a votarem o Taco Fall o Taco Fall Alex Caruso epá mas eu acho que até esse ano o fanvote também teve um mau impacto eu acho que tem que haver é aquela coisa não pode ser só o fanvote como eram os anos em que as pessoas começaram a votar e queriam pôr o Zaza Pachulia como All-Star para ficarem os 5 jogadores dos Warriors como All-Stars acho que tem que haver um controle mas é por causa do fanvote que por exemplo jogadores como Bradley Bill depois são um bocadinho prejudicados se os fãs tivessem votado para o Bradley Bill se tivessem votado mais para o Bradley Bill do que para o Trey Young se calhar o voto juntamente com o voto dos dos coaches e sei lá é só dos coaches não mas os os reservas são só não não estou a falar titular estou a falar nesse caso titular mas tu achas que o Bradley Bill merece mais do que o Trey Young não 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 eu estou a dizer tipo as pessoas estão a reclamar que o Bradley Bill deveria ter ido e acho que a única forma dele a única forma não mas uma forma que as pessoas estavam a falar eu vi algumas reportagens era ele ser titular mas para ele ser titular era necessário que os fãs tivessem votado mais para o Bradley Bill do que para o Trey Young por exemplo e eu não acho que os fãs quiseram isso então é um pouco complicado eu acho que o fanvote fanvote tem é bem complicado não tem que existir fanvote mas os coaches é que tem que mudar o critério desde que os coaches e também os pessoas da mídia acho que também fazem votos ou não ou isso é só no MVP a mídia também escolhe acho que a mídia é nos starters também acho que é 50% dos fãs 25 mídia ou qualquer coisa assim 25 coaches é esse critério porque isso também está a mandar uma má mensagem para os times que estão a tentar manter um jogador por exemplo como os Wizards o Bradley Bill está a se esforçar o máximo possível e ao invés do NBA enaltecer e valorizar o que ele está a fazer não está a lhe prejudicar porque ele não tem vitória suficiente isso vai lhe fazer basicamente a mudança de um time para um time que ele tem chance de ganhar assim vai se esforçar vai influenciar isso depois vão querer reclamar mas isso todos nós já sabemos que vai acontecer isso não é novidade nenhuma todo mundo já sabe que o Bradley Bill quer sair todo mundo já sabe que o Bradley Bill vai acabar vai acontecer mesmo que seja mesmo que não foi não seja isso para mim não é mas mesmo que seja isso o NBA não está a favorecer nesse aspecto sim eu estou a perceber o teu ponto estou a perceber o teu ponto mas agora passemos também para o outro lado onde eu acho que aí é onde a injustiça foi mais a justiça teve mais assento aí acho que a injustiça teve mesmo em maior plano na conferência este nós tivemos como reservas acho que eu já tinha dito Jimmy Butler Lowry Ben Simmons Chris Middleton Jason Tatum Bama Debaio e o Damontes Sabonis então depois nós vemos que faltam jogadores como Zach Lavin Bradley Bill acho que falta também o Tatum diz o Tatum diz o Tatum então acho que os dois nomes em falta aí são Zach Lavin e Bradley Bill e eu como fã como fã do Chicago Bulls é pá é um bocado é assim eu acho que ele merece se calhar mas eu não sei eu não sei se ele merece mais do que pronto se calhar o argumento que tu podes fazer aqui é eu acho definitivamente o Bradley Bill devia estar se tu tens de escolher entre o Zach Lavin e o Bradley Bill o Bradley Bill está à frente do Zach Lavin na minha opinião porque ele está a pôr números muito mais altos e pronto acho que compensa os Bulls têm umas quantas mais vitórias do que do que os Wizards mas acho que a diferença de números do Zach Lavin e do Bill faz com que renda mais para o Bill na minha opinião mas agora eu acho que há certos jogadores que eu diria que dessa escolha os dois jogadores que eu discordo mais eu até diria não pronto vou só dizer um o outro eu discordo mais ou menos mas eu entendo porquê é o Kyle Lowry sinceramente eu até nem digo o que o Kyle Lowry está a fazer mal mas tu olhas para os números dele não são números do All Star e pronto tu podes dizer os outros estão a ser estão a surpreender as expectativas não sei o que mas o Kyle Lowry também falhou também teve legionado um bom tempo e falhou alguns jogos e eu acho que isso por exemplo nós vemos do outro lado o Paulo Jorge não foi ao All Star porque falhou muitos jogos por exemplo eu acho que tendo em conta isso tendo em conta a falta de números tendo em conta eu acho que o Bradley Bill merecia estar mas pronto essa é a minha opinião o que é que vocês acham? mas é a falta de critério é aquilo que estávamos a falar na conferência como é que se diz na conferência na conferência oeste é a falta de critério que existe então tu na conferência oeste tiras o Paul Jorge por estar a faltar e o Carl Anthony Towns por estarem a faltar um bom número de jogos mas o Lowry não estás a fazer isso epá estás a pôr o Lowry simplesmente pelo número de vitórias que a equipa tem não acho muito justo nós estamos a falar do Zé Clavino um jogador que tem feito no mês de janeiro fez no mês de janeiro todos os jogos com uma pontuação acima dos 20 pontos com pelo menos mais de 20 pontos então é um jogador que está a tentar pôr o Chicago Bulls na luta quer dizer na luta eles já estão mas está a tentar pôr o Chicago Bulls na imposição de playoffs e acho que é um quanto pouco injusto a não presença dele eu por exemplo pego no Chris às vezes vão me dizer ah não Chris Middleton merece estar aí Kyle Lowry merece estar aí e também posso criar um caso com Ben Simmons para mim o Ben Simmons só está a fazer epá podem não concordar comigo mas o Ben Simmons eu gosto do Ben Simmons mas o Ben Simmons só começou a atingir bons números de dezembro para cá porque se eu bem me recordo o Ben Simmons até inícios de dezembro não estava com números de All-Star então é aquilo que eu digo não faz muito sentido o critério de seleção porque depois nós temos essa incongruência essa falta de coerência na escolha de 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 membros da 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 dos All-Star Games é aquilo que o Devin Booker disse eu digo pá a melhor forma para isso ser correto escolher os melhores jogadores é o critério mais correto agora agora estarmos aqui apurar não porque o Lowry está na equipa tal por isso merece o Ben Simmons está isso por isso merece não faz muito sentido porque eu consigo fazer um caso que se calhar o o o Zach Lavin tem sido muito mais consistente que o Ben Simmons desde o início da temporada então acho que é uma grande injustiça Bradley Bill acho que não preciso também de entrar muito porque o Bradley Bill é um jogador que está a esforçar-se muito nós sabemos que ele está a jogar numa equipa que o nome é Wizards ou seja feiticeiros mas que não tem feitiço nenhum então é muito complicado para um jogador com aquele estatuto fazer mais do que está a fazer e acho que deveria ser recompensado com recompensado digo recompensado porque quem ouve isto vai me dizer recompensa pensar que não mereceu mas ele mereceu estar nos All-Star Games então os nomes que para mim aí não deviam estar é o Larry Middleton ou o Simmons e o Larry e pronto para mim não concordo muito com a presença destes dois nomes eu não acho isso o que é que tu tens a dizer Lucas é fato a coisa que eu tenho a dizer é que nos últimos seis jogos Bradley Bill tem tentado fazer 38 pontos por jogo praticamente cinco ressaltos seis assistências a lançar 54 de Figold 39 de triplo e 86 de Fittrell não tem mais nada a falar isso não são números do All-Star eu quero fazer aqui um caso epá tu disseste o Chris Middleton eu no início quando eu vi o Chris Middleton eu também fiquei um bocado sim não eu fiquei um bocado chocado com o Middleton não diria chocado eu fiquei um bocado será que ele merece mas depois fui ver bem os números dele e uma das coisas que nós temos que levar em conta com os Milwaukee Bucks é que as estrelas não jogam assim tantos minutos ou seja eu acho que tanto tanto ele como o Ian tem os números afetados porque eles não jogam não jogam tantos minutos os pontos que o Middleton está a fazer é só com 30 minutos de jogo que tu não vês com quase mais nenhuma estrela da liga jogar só 30 minutos por jogo e tu vês os números dele ele faz parte por enquanto está no 50-40-90 club ou está a caminho disso muito perto e eu acho que quando a tua equipa está assim tão boa e está tão à frente os Bucks estão aqui qualquer coisa 7, eles perderam só 7 jogos até agora, eu acho que isso significa e ele sendo o segundo melhor jogador da equipa eu acho que isso deve contar um pouco nesse caso quando a diferença é assim, eu acho que os melhores jogadores deviam ser escolhidos, mas quando a diferença de vitórias é assim tão grande significa que ele está a contribuir qualquer coisa para essas vitórias e quanto ao Ben Simmons eu acho que o Ben Simmons especialmente neste último mês provou como é que ele pode ser desenvolvido se a equipa estiver construída à volta dele, e mesmo assim eu acho que essa equipa ainda nem sequer está optimizada para ele e também acho que eles não têm o melhor treinador mas o Ben Simmons eu acho que especialmente, tu olhas para o Ben Simmons basicamente o que ele não faz ele não lança, mas ele faz tudo o resto que tu queres que o jogador faça ele defende, rebound é bom no fast break é bom a passar a bola é rápido defende qualquer posição mas teve melhor em termos de consistência e números que o Bradley Bill porque se formos a falar de os melhores jogadores devem jogar eu não ponho o Ben Simmons se tivesse escolher pelo Bradley Bill entre ele e o Bradley Bill eu acho que o Ben Simmons enquanto jogador com a equipa construída à volta dele consegue ser o melhor jogador que o Bradley Bill na minha opinião tá bem, consegue eu estou a perceber o que estás a dizer consegue, mas eu estou a pegar naquilo que é o que que é o que nós temos tipo, não estou a criar como é que eu posso dizer uma uma imagem estás a ver um retrato do que pode ser se nós olhamos para aquilo que as coisas são e números eu não consigo dizer que o Ben Simmons merece mais do que o Bradley Bill o Bradley Bill está a ter mais pontos e está a carregar é complicado eu não concordo muito porque o Ben Simmons é aquilo o Ben Simmons hoje eu digo que ele se calhar é all-star por causa dos últimos das últimas acho que o último mês o último mês o mês de janeiro ele teve com bons números acho que foi um mês em que o Embiid quase não jogou e ele teve a equipa para ele ele então aproveitou para soltar-se mas um mês para mim não é o suficiente para tu dizer que esse jogador mereceu mais do que o outro isto claro estou a dar num cenário onde o Kyle Lowry não estivesse na conversa porque obviamente entre o Ben Simmons e o Lowry para mim o Lowry merece muito menos do que o Ben Simmons mas é aquilo eu estou a querer tipo demonstrar que há jogadores aí que epá estão por um critério que eu não concordo que eu não concordo ou ou temos um critério de que os melhores jogadores são selecionados e jogam ou temos um critério que seja transparente e todo mundo saiba e os jogadores deixem de estar a reclamar simples eu quero também realçar que temos este ano temos bastantes jogadores que estão a fazer sua primeira aparição no All-Star Game e dar os parabéns aos jogadores eu acho que eu acho que também nós estamos aqui a ter essa discussão um bocado mais um bocado mais estamos um bocado mais emocionados mas acho que é de realçar também que não há nenhum jogador destes que foi selecionado que não mereça necessariamente ser um All-Star simplesmente há outros que se calhar merecem mais mas eu estou muito feliz de ver jogadores como o Sabonis o Adebayo o Jason Tatum o Brandon Ingram a fazer a sua primeira aparição o Brandon Ingram um jogador que saiu do ano passado com um problema que teve de saúde e não estava com números tão famosos e este ano troca de equipa troca de cidade troca de tudo e consegue logo o estatuto de All-Star acho acho que faz-me lembrar um outro jogador também que saiu dos Lakers o Janssen o Russell fazendo o ponto fazendo o ponto para um outro título acho que está mais do que provado que nós temos que o Brandon Ingram para mim neste momento é 80% confirmado que ele é o vencedor do Most Improved Player Sim eu acho que agora que o agora que o Devontae Graham tem estado tem estado a piorar nesses últimos meses e não tem estado até tanto acho que para mim os jogadores que estão nessa luta por enquanto se calhar estou me esquecendo de alguém porque eu não voltei a ver os nomes nessa corrida mas para mim tanto o Ingram como o Sabonis também quase teve um salto muito grande e se vocês virem os jogos dos Pacers o Sabonis quase o ataque todo deles é a volta do Sabonis ele é muito difícil defender no pick and roll e é bom de ver o Obama Debaio também acho que é outro jogador a considerar que desenvolveu o jogo antes ele também tinha menos tempo de jogo tempo limitado mas era um jogador que era mais para defender a paint mas agora ele desenvolveu está a passar a bola rebound scoring desenvolveu todas as áreas do jogo dele eu acho que também grandes grandes méritos para o staff dos Miami Heat tanto como para ele com certeza que trabalhou bastante mas é bom de ver esses jogadores novos mas calma pegando só numa coisa é isso que vocês falaram antes da fórmula de dar-se bem sair da lei eu acho que as coisas eu já falei isso uma vez eu volto a falar eu pego nisso porque acho que as coisas têm que ser bem explicadas eu ainda tempos há dias estava a conversar com uma outra pessoa e eu não concordo nada quando as coisas dizem isso porque a partir do momento em que o Lebron assinou pelos Lakers eu acho que todos nós já sabíamos que tipo de jogadores iam funcionar à volta do Lebron o Lebron é um jogador que não é point guard mas é um point forward ou seja mais de 50% das vezes está com a bola na mão nós estamos a falar do Ingram que pelo que estamos a ver no espelho quer dizer é um jogador que gosta de ter a bola também a única vez em que eu vi o Lebron a ter sucesso com jogadores que também gostam de bola foi com Dwayne Wade e com o Kyrie Irving mas isso estamos a falar de jogadores que já tinham uma certa experiência e mesmo assim levou algum tempo a adaptar o Brandon Ingram apenas teve uma época para se adaptar ao Lebron e viu-se depois da pausa dos All-Star Games do ano passado que a relação estava a melhorar mas é aquela jogadores que precisam de bola de uma maneira geral não funcionam com o Lebron de uma maneira geral não funcionam então acho que para um jogador como ele era necessário ele mudar mas ao mesmo tempo também vi críticas ah o Ingram só é All-Star porque está numa equipa podre e que a equipa precisa dele não necessariamente o Ingram é um jogador extremamente talentoso que finalmente está a fazer uso do seu Wingspan e não tem como retirarmos qualidade a um jogador desse género um bom exemplo disso podemos ver só o Andrew Wings que se anotar tem uma melhor temporada mesmo assim não merece essa história por vezes é uma questão de adaptação é uma questão de porque é pá é daquele tipo de eu já disse e volto a dizer é daquele tipo de equipa os Lakers que funciona com estrelas tu quando tens uma estrela a estrela fica num bom tempo com a bola a não ser que estivemos a falar no Kawhi Leonard ok talvez um Ingram com o Kawhi Leonard funcionaria por causa do estilo de jogo mas nós estamos a falar de um LeBron LeBron é um point forward um jogador que gosta de ter bola então é um bocadinho difícil é só vermos um jogador muito mais claro que isso Lanzo Ball Lanzo Ball saiu e desculpa estar a fazer essa grande chaveta já vamos voltar ao assunto é só para deixar claro Lanzo Ball saiu dos Leques mudou do ambiente e hoje em dia nós estamos a ver Lanzo Ball quase todas as noites está a namorar com um triple double então é uma questão dos jogadores que estão à tua volta há jogadores que são assim depende muito de quem está à volta deles também depende do Inverme do Inverme Luiz Angelão sítio muitas situações sim isso aí esse assunto podia se tipo abrir várias pastas mas como não é o assunto de hoje estou só já simplificando mas sim eu acho que o Brandon está mais do que provado para mim que é um candidato a um a a most improved para mim eu tinha dito no início do podcast vocês até podem ver que poderíamos também ter em questão o eu tinha dito na altura de John T. Murray e o Lanzo Ball e riram quando eu falei Lanzo Ball mas hoje em dia vendo bem o Lanzo Ball não digo que está no top 3 mas se tivéssemos que fazer um ranking eu pelo menos inseria o Lanzo num top 5 top 5 top 10 de que? the most improved nesse exato momento eu iria pôr porque estamos a falar de um jogador que está no último mês fomos a ver ele fez estava estava uma average triple double quase todos os jogos então não tem não tem um como eu 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 não meter ele nessa conversa mas pronto isso isso só era para abrir uma chave agora é feio antes que concluís isso damos para ver que se o Kuzma sair ele também pode virar o Star depende porque o Kuzma é daquele tipo de jogador que para ser bom jogador depende do playmaker e quando falo do playmaker depende do tipo de playmaker que ele tenha exemplo se eu tiro Lanzo Ball do Zion e meto um jogador que não que não alimenta o Zion mas alimenta apenas ele mesmo eu digo que o Zion não vai ter tanto destaque conforme está calma aí calma aí não 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 o que que aconteceu o Duke ele não tinha ele não tinha sempre um grande o que o que o jogo o R.J. Barrett quase não aparecia e eu vi do Zion eu não posso falar porque eu porque eu vi por acaso por causa do do Buzz eu vi muitos jogos do Duke quando o Zion estava quando estava na na college e eu posso te dizer uma coisa Cam Reddish quase não aparecia o irmão daquele o Jones como é que chama o irmão o irmão dele o Jones o Jones eles jogavam todos para o Zion R.J. Barrett era o que pegava na bola quando estavam em momentos críticos mas de uma maneira ou outra o jogo era para o Zion o que eu quero dizer o Zion não é um mau jogador simplesmente eu não acho aquilo que a mídia diz que é um jogador do outro mundo um jogador nunca visto eu não acho isso eu não estou a ver nada que eu nunca tivesse visto num outro jogador e o que eu estou a querer dizer do Kuzma é há jogadores que para serem bons dependem do tipo de playmaker que eles têm se tu tiras do Zion um playmaker que facilita o jogo dele como o Lonzo e põe um playmaker nem ele nem é playmaker mas um point guard como o Damian Lillard que cria o seu próprio shot eu posso te dizer que ele não vai ter o mesmo destaque em termos de em termos de situações de jogo conforme tem porque tu vês que o jogo é feito para que o Zion tire proveito da capacidade de facilitação de jogo do Lonzo é só isso eu não estou a respeitar ele consegue sim mesmo com o Damian Lillard ele vai agarrar ressalto mas não é a mesma coisa e tu sabes que não porque isso tudo depende do tipo de playmaker que tu tens exemplo o LeBron é um excelente playmaker mas o LeBron não é um playmaker igual ao Lonzo não estou a dizer que o Lonzo é melhor que o LeBron não mas a forma de organizar o jogo é diferente o Kuzma não é a mesma coisa sem o Lonzo não é e para ele ser para poder ser all-star eu posso mesmo te dizer que vai depender muito do tipo de jogador que ele vai ter eu digo tu pões por exemplo um Carl Kuzma com Ben Simmons o Carl Kuzma vai voltar a jogar extremamente bem posso mesmo te dizer isso mas se tu pões o Carl Kuzma como jogador porque quando as três vão dizer LeBron é um excelente playmaker eu concordo mas a forma do LeBron organizar o jogo é aquilo que o Wave Don falou acho que foi há duas semanas atrás LeBron e o André o LeBron leva a bola para dentro do paint para tirar a bola para fora o Kuzma mas a diferença a diferença entre o LeBron e o Lonzo e o Lonzo está a ficar melhor nisso é que o Lonzo não ele não não se achou para o score ele penetrava e ele tinha eu não sei se ele tem medo da finalização dele se ele está muito habituado a passar eu não sei o que que era se era medo mas o Lonzo chegava e passava sempre então as equipas já sabiam o que tinham que esperar então isso não vai ser um bocado difícil para ele acho que também pronto eram os primeiros anos dele na liga ele ainda estava-se a desenvolver teve problemas de lesões acho que ele agora está muito melhor nesse aspecto mas eu só quero que fique aqui guardado no podcast as declarações do William sobre o Zion porque eu sinceramente acredito que se não houver nenhuma lesão grave e se as lesões não acabarem com a carreira do Zion que eu acho que existe uma grande possibilidade de acabarem acho que o William vai estar bastante errado o Zion é um jogador que eu vi na Summer League é um jogador que é muito bom finalizar é um jogador que não depende do seu lançamento ele pode não é tipo o Ben Simmons que não lança nada eu acho que se pudesses comparar acho que comparavas um bocado mais com o LeBron quando entrou na liga que é pá não querias que ele lançasse mas também se ele tivesse que lançar não era o fim do mundo e tu vês a maneira como o Zion como as defesas têm que se concentrar todas à volta dele e a maneira como ele a gravidade que ele tem sobre as defesas todas e como é que ele mexe a defesa toda e tu pressando atenção isso tu vais ver como é o impacto que ele pode vir a ter e depois claro tem as coisas atléticas que ele faz ganha boi de ressaltos e os números que ele anda a pôr ele anda a jogar acho que é vinte e poucos minutos por jogo ou vinte e qualquer coisa e anda a fazer vinte e quatro pontos dez ressaltos isso é pá eu nem quero imaginar o que é que ele fará com mais minutos mas é pá time will tell é outra coisa que o William tem que esquecer e que eu vi quando ele estava jogando o Duke é que o Zion ele consegue agarrar a bola e pontuar no 6 se ele quiser ele tem handles ele consegue driblar a bola também não fixa falar tem handles parece um Kyrie eu não sei ele tem handles porque eu lembro perfeitamente eu também quando eu disse o Berman de Baio tem handles a resposta foi assim mas é completamente diferente o Zion tem mais handles que o Berman de Baio tem tem eu já vi vários jogos em que o Zion agarra a bola na Liga de Tripli você está muito focado nos Alley Ups coisas assim eu já vi jogado naquela garra a bola na Liga de Tripli consegue ir para o sexto enquanto o Zion eu vou dar ao Zion até a próxima época porque assim eu não posso como é que eu posso dizer avaliar um jogador só por tipo 3, 4, 5 jogos eu vou deixar o Zion eu pessoalmente não mas pronto porque eu não quero estar a dizer uma coisa que depois eu tenho que ratificar mas é assim do que eu tenho visto do Zion não é nada do que eu já não sabia nada do que eu nunca tinha visto o que eu estou a querer dizer é eu não estou a dizer que ele é um mau jogador não mas dizerem que o Zion é um jogador nunca visto porque vai mudar o jogo desculpa eu acho que os Estados Unidos estão desesperados em ter uma estrela com 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 o estatuto LeBron que é pá qualquer tipo de minuto que tenha o buzz que o Zion tem é pá inventam tretas porque não me venham cá dizer porque o Zion é um jogador nunca visto desculpa lá o atleta do sésame o atleta do sésame dele já vimos Blake Griffin há diferenças? não há nunca vimos ele é mais rápido do que o Blake está bem mas o atleta do sésame nunca visto vai dizer que é um atleta do sésame nunca visto nunca visto nunca visto a combinação de talentos que o Zion tem é por isso que as pessoas comparam um bocado com o LeBron porque o Zion faz tudo sim a energia que ele tem ele faz um pouco de tudo como eu era como tu antes quando eu vi quando eu vi quando eu vi o Zion no college eu também achei pá não é assim pronto ele até é bonzinho mas eu não sei se ele vai ser assim tão bom mas quando eu vi o Zion na Summer League a jogar contra equipas da NBA a jogar contra jogadores da NBA na maior parte eu vi o Zion é muito bom finalizar ele tem handles ouve se tu pões se tu pões o Zion num sistema tipo tipo dos bugs o Zion pode passar por quem ele quiser então se pões o Zion a jogar a poste ninguém nenhum poste da Liga consegue ir para o Zion o Zion é mais rápido o Zion é mais rápido o Zion é mais forte eu estava a ver com o LeBron agora o LeBron agora já não tem a mesma velocidade a maior parte das vezes que ele pontua agora debaixo do Seychelles ele utiliza o físico dele o Zion pode fazer a mesma coisa é pá é assim eu eu estou a perceber o que vocês estão a dizer mas acho que é porque eu ainda não pá eu não estou aí muito pela conversa eu acho que eu prefiro esperar para ver do que vocês podem ter razão simplesmente eu acho que nesse momento o jogador que eu mesmo dá-me prazer ver é o John Morant acho que é um jogador que para mim a esse sim é um jogador que dá mesmo gosto de ver ele pegou numa equipa que não tinha aspirações de estar nos playoffs vamos aqui ser sinceros e estar-lhes a pôr na conversa de irem para os playoffs e o atletismo dele sendo ele tão baixo 1,90m é 1,90m é pá é impressionante tipo ver o John Morant a jogar para mim é impressionante mais impressionante do que ver o Zion a jogar eu não vejo aqui Lucas vocês falam do Zion mas pronto são gostos já são gostos mas vocês estão a ouvir esse barulho vocês estão a ouvir esse sino vocês estão a ouvir esse sino é mas vocês já sabem o que é sino esse sino de notícia de última hora mas é última hora mesmo porque é com esta notícia que vamos acabar o nosso episódio de hoje os Hawks quer dizer os Houston Rockets estão à procura de possíveis parceiros de troca para Clint Capela ou seja Clint Capela está no trading block notícia vinda de hoje o bruxo da NBA e como o principal parceiro os reports do hoje indicam que há uma grande possibilidade de Clint Capela rumar para os Atlanta e eu quero vos perguntar vocês acham que faz sentido para os Rockets nesse momento procurarem picks com troca do Capela e vocês acham que faz sentido os Hawks por exemplo que é o nome da é a única equipa que neste momento foi identificada por hoje como um dos principais interessados na troca de Capela acham que faz sentido para os Hawks terem esse interesse acho que os Rockets tem que ter muito cuidado porque dos Rockets os melhores defesas que eles têm são o PJ Tucker e o Capela são as melhores defesas que eles têm no time e também tinha o Ariza antigamente mas agora não tem o Ariza esses dois são os jogadores mais importantes na defesa então se eles estão a tentar fazer trade do Capela depende do objetivo deles se o objetivo ainda for competir esse ano tem que buscar alguém que vai ajudar na defesa e que vai pontuar melhor que o Capela porque se for alguém que só ataque isso eu mesmo não tenho esperança para quem não sabe para quem não sabe o Lucani no ano passado teve uma das piores previsões que nós alguma vez vimos no grupo em que o Lucani pensou que o Clint Capela era um dos melhores postes da NBA e eu não sei o que é que lhe deu eu não sei o que é que lhe deu mas ele previu que o Clint Capela ia dominar foi contra os Warriors né chegou um ponto em que os Rockets não estavam a pôr o Clint Capela em campo porque simplesmente ele não conseguia defender o ataque dos Warriors e era uma uma liabilidade então por isso acho que temos que ter em conta quando o Lucani fala do Capela é um bocado cuidado mas ele defende muito bem debaixo do sexto o que o Lucani muitas das vezes o que o André quer dizer é que por vezes o Lucani gosta de dizer que American Cola é Coca-Cola se é como percebe não mas agora fala do acerto Capela defende ou não defende bem debaixo do sexto é assim é assim eu acho que já podemos ver durante os anos que o Capela epá ele é bom mas não é não é alter sim é limitado eu acho que acho que jogadores como o Capela tu podes arranjar muitos sinceramente e para o dinheiro que os Houston Rockets estão a pagar por ele eu acho que ele não justifica agora se eu acho se eu acho que ele ir para os Atlanta vai dar alguma coisa agora estive a ler os tweets do hoje e ele diz que estão a procurar de draft picks para depois trocar por um outro wing player epá não sei sinceramente não sei o que pensar mas eu acho que os Rockets estão um pouco desesperados que eles estão a ver essa época não está a correr tão bem como se calhar eles estavam inicialmente à espera com o Harden e o Westbrook e agora estão a tentar de tudo mas epá quando o jogo acontece eu ficaria surpreendido se fosse uma trade assim e o único jogador que eu acho que faz sentido para os Rockets neste momento é se calhar alguém como por exemplo o Robert Covington que está nos Timberwolves mas eu não vejo Timberwolves a trocarem o Covington só assim porque eles querem um eles querem um querem um center ou seja um post e querem um wing player juntamente com draft picks até deadline um post um post para substituir o Capella não é muito difícil alguém que rebound defende the paint and dunks é basicamente o que o Capella faz sim mas o que eu estou a falar não tem problema de fazer em trade dele só tem que ter a certeza que vão conseguir algo que vale a pena sim para quem não sabe o Luquero é muito fã do Capella ele tem um post que são muito fã do Capella aqui o Capella é o Capella se vocês quiserem eu posso tirar uma fotografia eu tenho fotografia do Luquene com esse mesmo pós-ter não estou a mentir mas temos que ter cuidado com a opinião do Luquene quando é o Capella fala da toa é estamos atentos não mintas não mintas os nossos ouvintes Luquene não mintas e sim eu não faço a mínima ideia quais são quais são os jogadores que possam fazer sentido para os Rockets não faço a mínima ideia não faço ideia o que é que eles podem conseguir com a troca do Clint Capella acho que também não faz não faz muito sentido os Hawks estarem a querer o Clint Capella o Clint Capella não vai fazer não vai adicionar assim nada de novo para os Hawks e estar a dispensar peças estarem a dispensar sim só se quiserem angolanos mas não pode acho que não faz mesmo sentido nenhum mas já pá a única coisa que eu sei é que o episódio vai acabar e que foi um prazer estar com vocês obrigado por vocês continuarem a ouvir tenho gostado muito do apoio que tem dado no SoundCloud estou atento do apoio também na nossa página do Instagram se você ainda não segue siga porque nós já somos 256 a meta é atingir até os playoffs os 500 seguidores é uma meta difícil mas eu sei que tu sim tu mesmo que estás a ouvir tu mesmo que ouves constantemente os nossos programas os nossos os nossos os nossos episódios vais contribuir vais partilhar vais fazer o like vais fazer os comentários vais dar as boas referências para as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho obrigado sigam-nos nas nossas páginas youtube apple podcast instagram linkedin soundcloud e tudo muito mais então muito obrigado estamos juntos e até a próxima o cara não sabe nada de basquete tchau até mais que tu tchau Tchau.